A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada de hoje mais de 10 mil maços de cigarros no ônibus que faz a linha Interestadual São Paulo, capital, abrumado na Bahia. A equipe policial abordou o motorista no quilômetro 588 da BR-116, no distrito de Realeza, em Manhuaçu. Ao abrir o bagageiro do coletivo, lá estavam 10.360 maços de cigarros contrabandeados. Os pacotes do produto ocuparam a carroceria de uma caminhonete. Como foi constatado o crime de contrabando, as mercadorias foram apresentadas na tarde de hoje na Delegacia da Receita Federal em Governador Valadares.